Você sabe, a escritura é dada por inspiração. Você não aprende isso simplesmente em escolas. Tem que vir pela revelação do Espírito Santo. Não importa como inteligente e perspicaz você seja, o Espírito Santo revela a Palavra de Deus. Veja aqueles fariseus nos dias de Jesus, os saduceus e os professores, os homens santos, irrepreensíveis, eruditos, tinham que nascer de certa linhagem, levitas. Tinham que ser treinados desde a juventude nas escrituras, reconhecer cada significado, e ainda assim não conseguiram ver Jesus, reconhecê-lo, quando toda a escritura está repleta disso, da sua vinda. Entende o que eu quero dizer? Então, não espere conhecer a Deus por meio da instrução ou teologia. Você conhece a Deus ao nascer de novo. Novo nascimento. O Espírito Santo escreveu a Palavra de Deus. E ele emaranhou de tal modo isto aí. Disse, ocultei isto aos olhos dos sábios e entendidos. E falarei aos pequeninos tais quais aprenderão. Então, se quiser conhecer alguma coisa, torne-se um bebê. Não seja inteligente demais. O Espírito Santo escreveu a Palavra de Deus.